E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje eu queria falar pra vocês sobre um teste muito importante e que a maioria dos aquaristas acaba que não dá muita importância, que é o teste de dureza total, o GH, que em inglês a sigla é General Hardness, ou seja, traduzindo, é dureza total mesmo. E ele é de extrema importância, porque é a dureza total, o GH, que faz a regulação osmótica dos peixes. O que seria isso? Seria como o animal consegue absorver sais da água, sais de várias formas, não é só o sal de cozinha, não é esse que eu estou falando. Estou falando sais de cálcio, magnésio, potássio, sódio, mas principalmente mesmo é o cálcio e o magnésio, tá? De extrema importância a ponto de poder provocar no animal estresse osmótico e também até, eventualmente, choque osmótico podendo causar morte, né? A gente tem aí o manualzinho, ó, que fala como é que a gente mede, fala a concentração de íons metálicos, principalmente de cálcio e magnésio, como eu falei, confere a água que se convencionou a chamar de dureza de água, ou dureza total, ou GH, né? Também tem outros e tal, mas o foco são esses dois aí, e é medido em grau alemão, como DH, né? E, geralmente, as águas que a gente tem no abastecimento, por que a gente faz esse teste? Elas vêm depletadas desses dois minerais principais aí, que é o cálcio e o magnésio, né? Então, a gente deve evitar o choque, o estresse, a mudança repentina, mas a gente também, em peixes que vivem em ambiente natural aí, com bastante concentração de sais na água, por exemplo, os ciclídeos africanos, né? Ou marinhos, ou, eu acho que até quingos, enfim. Enfim, vocês têm que conhecer quais as espécies que vocês têm, porque essas espécies vão exigir alguma concentração de minerais, aí depende de cada uma, e a gente tem que verificar aí por essa tabela, tá? Vocês estão vendo ali o número de gotas. Esse teste é um teste diferente, né? Um teste que coloca o reagente 1, 2, 3 ou 1, 2 e espera algum tempo. Não, a gente vai colocar o reagente 1 e misturar, e aí começando a colocar várias gotas do reagente 2, até que modifique a cor. Quando a cor modificar, o número de gotas vai mostrar pra gente em qual grau que a água se encontra, grau de DH. E ali à direita tem ali também, ó, água, muito branda, branda, semidura, só pra gente ter uma ideia de nomenclatura, de quão dura tá a água, né? Mas é legal se ater, pelo menos eu prefiro ir me ater ao nível grau alemão aí, de dureza, pra gente ter uma base, né? Se é uma, com uma gota mudou de cor, então grau 3. Se com duas gotas no modo de cor, grau 4. E por aí vai, eu me guio mais ou menos por aí, esse teste não é tão preciso no sentido dos números ali, né? Mas ele funciona muito bem, dá pra ter uma base muito boa e se guiar por ele, é o que eu venho utilizando, é brasileiro, é nacional, é muito em conta, tem me atendido aí. Então tá, vamos fazer o teste. Como eu falei, só errei em relação aos reagentes, né? É, primeiro lugar, o reagente 1, depois o reagente 2, que é o que vai dar coloração, tem que ser bem pouquinho, só uma pitada, né? Isso tudo em 5ml da água do aquário, né? E aí sim, o reagente 3, gota a gota, e a gente tem que saber quantas gotas foram, a partir daquela gota que modificou a cor, aí a gente tem o grau de dureza. E é legal a gente fazer essas anotações aí, pra saber o quanto modificou, né? Pra você ter uma ideia de como é importante isso. Digamos, ó, duas gotas desse daí, tem no manual escrito quantidade, né? Acho que é mais fácil ler no manual o quanto que precisa, mas tá aí, ó, vou fazer uma gotinha, duas gotinhas, e é isso, né? O que eu tava dizendo, se a gente compra um peixe na loja, é legal saber qual a dureza das águas, da água que o lojista mantém os peixes, por exemplo. Porque digamos que a nossa dureza tá muito alta na nossa casa e baixa na loja, vai ter aí um choque osmótico. Vai ter aí um estresse osmótico, né? E o que que isso acontece com o estresse osmótico? Deixa eu explicar pra vocês. Quanto maior é a dureza onde naturalmente o animal se encontra, o peixe, mais ele depende da troca osmótica, mais ele é sensível à troca osmótica pra poder absorver minerais que estão na água. Por exemplo, o acaradisco vive em águas praticamente zeradas de GH, de dureza. Então, ele vai ter maior facilidade de ir. Claro que aos poucos, pessoal, sem choque, mas ele vai ter mais facilidade de lidar com águas com a dureza moderada. Diferente da dureza que ele tá acostumado. Por quê? Porque o trabalho dele é só bloquear o excesso, né? Já um ciclídeo africano numa água mole vai dar problema, porque ele precisa dos minerais e a água mole não vai ter os minerais, entenderam? Então, no médio prazo, vocês vão matar o animal. E também o choque, né? O animal tem aquela coisa chamada plasticidade genética, o peixe tem isso. E ele consegue suportar alguma variação, mas se a variação for muito brusca ou repentina, né? E muito ampla, ele pode não conseguir. E talvez sofrer de hidropsia, talvez sofrer de problemas nos rins, nos órgãos. E se for muito grande a variação, muito repentina, realmente pode ser um choque. Ele pode morrer em poucas horas. Ó, vamos fazer o teste agora, finalmente. Uma gotinha e agita. Mais uma gotinha. Calma, né? E agita. Ó, tava rosa, né? Mais uma gotinha, vamos lá. Não, não ficou azul ainda. E dar uma agitadinha. Três gotas já. Opa! Claramente mudou. Não há dúvida em relação a quantas gotas, né? Bem claramente mudou. Vou fechar com cuidado. E vamos verificar aí, então. Ó, foram três gotas, né? Vocês viram. E vamos verificar, então, o grau que se encontra, né? A faixa, ó. Foram três gotas. Uma gota, grau três, né? Duas, seria quatro. Três, seria cinco. Eu gosto assim. Ó. Eu faço dessa forma. Ó, então digamos que de calça tem entre 50 e 150, né? Se a gente tá numa faixa aí de três a oito. Eu considero aí que pelo menos aí um cinco, vai? Cinco, seis, mais ou menos. Branda, né? Porque tá tudo ok, né? É o meu aquário, entre aspas, amazônico. Já não tá mais amazônico. Tá todo plantado já. Mas pros acaragiscos principalmente, né? Também tem neon, tem rodóximos, tem coridora. Então eu acredito que branda tá ok. Até porque ele é plantado. Alguma coisa de cálcio, alguma coisa de GH precisa ter. São só os peixes que precisam disso não, viu? De minerais na água. As plantas também. Os invertebrados, ô, mais ainda. Se tiverem aí um pularia, tiverem hamshorn, caramujos aí. Tiverem, nossa, tiverem camarões então. Neocaridina, caridina. Tiverem, sei lá, lagoça filtradora. A maioria das vidas aí no aquário vão precisar um pouco de minerais. E aí a gente tem que conhecer o que a gente tem ali dentro. E fazer essas medições periodicamente. Eu sugiro que façam aí pelo menos uma vez por mês essa medição. Ou a cada, ou após uma grande TPA. Pra saber se é necessário repor os minerais ou não. Né? Pra gente saber aí. E aí a gente pode utilizar Equilibrium, Replenish, vários produtos aí. Citei dois da CAQ, mas tem outro de outras marcas também. Que com certeza vão dar conta de repor os minerais. Para a fauna e flora que vocês tiverem no aquário de vocês. Beleza, pessoal? Então rapidamente, sem muita enrolação. Só um testezinho da Alcon aí, da Labcom. Pra mostrar pra vocês como é que faz. E expliquei bem por cima aí da importância de controlar o GH no aquário de vocês. Se quiserem que eu me aprofunde no assunto, só deixar nos comentários. Agradeço quem ficou até o final. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Até mais.